Falando um pouquinho desse momento da pandemia, em março a NICE anunciou o CX-1 at Home, uma oferta que quando foi anunciada tinha um tempo limitado com o objetivo de apoiar as organizações no momento em que elas buscavam alternativas para conter a propagação da Covid, depois foi anunciado também uma ampliação das funcionalidades para garantir a produtividade à distância. Eu queria entender um pouquinho, essa oferta ainda existe? Como que foi a experiência? Esse CX-1 at Home, o que vocês aprenderam com isso? A experiência foi excelente. Bom, primeiro, acho que todas as empresas no momento em que a crise se apresentou e a emergência realmente se concretizou em restrições de circulação, etc., todas as empresas olharam para dentro de casa para pensar como é que a gente vai tratar isso internamente e o que a nossa empresa tem para contribuir para as outras empresas de alguma forma, para viabilizar esse momento e para melhorar as condições de enfrentamento desse cenário. E no caso do CX-1, você ter uma solução de contact center em nuvem é um dos elementos-chave para viabilizar a transparência, não importa onde o colaborador esteja trabalhando, ele está acessando a internet, ele consegue se logar e fornecer o mesmo serviço que ele forneceria dentro do call center. É claro que existem vários sabores e muitas tecnologias embarcadas dentro da nossa plataforma, algumas delas exigem um período de implementação que não é tão curto, Então, o que a gente decidiu foi, vamos empacotar uma solução que seja enxuta, que tenha a solução rápida e que possa ser implementada assim, tipo, do dia para a noite. Definiu, eu quero, vai, vamos, e dois dias depois a operação começa a funcionar, cada um na sua casa. E era um pouco isso que se necessitava naquele momento. Então, a oferta foi colocada como uma oferta de duração limitada, uma oferta que por 60 dias essas empresas poderiam usar sem custo a nossa infraestrutura para fazer o atendimento dos seus clientes e com essa proposta de ativar e no máximo 72 horas da contratação a solução. E aqui no Brasil a gente conseguiu implementar de fato em 48 horas, né? Foi muito feliz, né? A experiência, os clientes realmente estavam num momento, quando você ajuda as pessoas, quando elas precisam de verdade, né? E quais foram as principais dificuldades? Porque quando a gente fala de call center, se trabalha muito em desktop ainda, né? Como que muda isso para a casa do colaborador, que eu nem sei se todos teriam acesso a um computador com uma internet boa, né? Para fazer o atendimento. O que vocês enfrentaram de dificuldade? O pedaço mais fácil, né? No final das contas, é o computador, porque você pega o computador que está na empresa e manda para a casa do cliente, né? O maior desafio realmente é a questão de infraestrutura doméstica, né? De conectividade nos diversos bairros, nos diversos níveis de moradia que você tem dentro de um cenário brasileiro aqui, como a gente conhece. Então, nem sempre a qualidade é suficiente para ter a mesma velocidade nas aplicações, né? Então, realmente houve algum desafio. Então, as empresas, no momento de priorizar quais eram as pessoas que iam trabalhar de casa, ela tentava primeiro verificar as condições de rede, né? De internet mesmo, né? Da infraestrutura que a pessoa tinha, né? É. E aí, claro, foi cadeira para a casa de cliente, né? E vem uma solução, desculpa, vem uma solução disso, quer dizer, esse sex one at home, ele acaba, mas as lições aprendidas, com certeza, imagino que ficam, mas daí nasce uma nova solução? É, então, o que eu acho que foi a maior contribuição, eu acho que em primeiro lugar, claro, para quebrar a barreira e realmente desmistificar a questão do contact center em nuvem e garantir, provar de uma vez por todas a velocidade, flexibilidade e adaptabilidade dessa tecnologia para atender call centers de todos os tamanhos. Então, quem ainda não tinha experimentado, pôde experimentar sem custo efetivo, né? Sem comprometer aí um budget que tenha sido já previamente reservado. Então, acho que essa experiência foi o primeiro grande ganho para as empresas. O segundo ponto é, do lado da Nice in Contact como fornecedor, é chegar no limite do que é o enxuto, né? O que é o pacote mais custo efetivo para diversos cenários que nós ainda não tínhamos experimentado na região. Então, deu uma experiência importante para a nossa organização também, para entender quais são os elementos mais críticos num processo de implementação e quais são aqueles que realmente são, digamos, são desejáveis, né? Mas não são absolutamente necessários. Então, ter esse nível, né? Ter essa experiência em relação a situações de emergência, né? De necessidade de estratégias de continuidade de negócio, realmente é um processo importante para qualquer empresa. A gente tem que aproveitar isso, né? Nesse momento que é o único na nossa história. E, inclusive, nós aproveitamos essa iniciativa também para fazer pesquisas de satisfação voltadas para colaboradores, né? Então, nós abrimos as nossas plataformas de voz do cliente, de pesquisa de satisfação, de NPS, criamos uma campanha também gratuita para que as empresas pudessem enviar um link para os seus colaboradores com uma série de questões que nós formulamos, que os nossos especialistas em NPS, os nossos especialistas em jornada do cliente, aplicassem essa tecnologia, esse conhecimento, essa expertise, na análise do impacto para o colaborador nesse momento da pandemia, né? O tempo de resposta da empresa, a forma como a empresa conseguiu atender as suas necessidades, e não só para os nossos clientes que implementaram o CX-1 at home ou o CX-1 completo ou outros clientes, mas mesmo para o mercado em geral nós fornecemos essa possibilidade. E as respostas foram super interessantes, entendeu? A ideia era que realmente a gente tentasse aproveitar esse momento também para ouvir essas pessoas que estavam na ponta e tentar tirar dessa enquete lições para que as empresas possam se estruturar melhor, possam entender o que realmente é crítico num momento em que medidas de continuidade dos negócios tenham que ser acionadas, né? A gente realmente não tinha enfrentado nada similar, né? É massivo como isso. Então, esse é o momento de aprender.